Olá, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bom? A paz de Jesus, o amor de Maria, para você, para a tua casa. Mais um dia dessa linda quaresma, não um dia da nossa caminhada, com o Espírito Santo, com o salmo de Deus, com a nossa mãezinha. Vamos abençoar esse dia tão maravilhoso que Deus nos presenteia hoje, com a sua graça, com o seu amor. Repete comigo assim, pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos, Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos espirituais, emocionados e carnais. Estamos reunidos na presença de Deus, de São Miguel Arcanjo, todos os anjos santos de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pede perdão a Deus por todos os pecados que você traz com você, na pleriditariedade. Fala assim, Senhor Jesus, eu sei que eu não sou digno, Senhor, de estar aqui, na Tua presença. Mas eu sei que Tu me amas, Senhor, muito mais do que eu posso imaginar. Eu peço agora, Senhor, vem me ajudar na minha fraqueza, na minha limitação. Vem me ajudar a enxergar tudo que está me bloqueando, me destruindo. Destruindo toda, toda a graça que Tu me dás, Senhor. Amém. Porque tem graças que a gente recebe, que a gente joga praticamente no lixo, né? Depois eu vou explicar na partida de hoje, esse caminhar mais profundo ainda, que nós estamos tratando. Vamos terminar amanhã, né? Esse primeiro ciclo de quebra de maldição, esse primeiro ciclo de movimento da alma, né? Que a gente olha para a nossa história. Principalmente tentando tirar ali os efeitos maléficos, das aberturas de portas que os nossos antepassados fizeram e que nós fizemos. pactos inconscientes ou conscientes com o mal. Nós fazemos, proclamamos autossentenças de maldições para nós mesmos. E Deus quer quebrar isso. Gente, quando Deus revela é para quebrar, para curar, para libertar. Deus quer te libertar. Então vamos rezar primeiro, fazer a parésima, que vamos fazer todo dia e depois a gente faz essa meditação, essa partida. Reza agora pelos teus pedidos. Repete comigo assim. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós, Marisinha. A cruz sagrada seja a minha luz. Repete comigo. Se você tiver água venta, joga água venta na tua casa, onde você vai rezar. Se você tiver sal vento, também joga. Mistura num potinho de água, sal com água venta, e asperge ali, onde você vai rezar. Acende a tua verba. Faz um ritual de oração, de respeito para com Deus. Se você puder, é claro. Tem gente que me ouve a gravação no ônibus, no metrô, dirigindo. Aí não dá, né? Então vamos rezar agora pela nossa família. Reza comigo assim. A cruz sagrada seja a minha cruz. Não seja o dragão, meu vida. Retira-te, Satanás, em nome de Jesus. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. Em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que os anjos digam amém. Agora essa poderosa oração que o Papa Leão XIII nos presenteou com a graça de Deus. Reza comigo para proteger tua casa, tua vida, tua família. Ó Poderoso, nosso querido São Miguel Arcan. Defendei-nos do combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordem-lhe Deus instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste. Pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus. Repete comigo. Nesse momento, você pausa a gravação e você fala para Jesus, o teu coração pode ser um silêncio do teu coração. Coloca para Jesus tudo o que você quer dessa clareza. Tudo o que você quer crescer espiritualmente, na intimidade com ele. Aquilo que você quer curar em você. Na tua família, no teu filho, na tua filha. Você quer sorrir no teu namoro, no teu relacionamento. Nas tuas buscas, medos, ansiedades, tristezas, profundas, pânicos. Tantas pessoas reféns do pânico. Tantas pessoas reféns também da sua ansiedade. A gula, a sexualidade, as drogas, a bebida. Temos tanta coisa, tantas compulsões, tantas carências. Olha, vamos entrar num ciclo tão poderoso e tão profundo agora, no segundo ciclo da Quaregna. É justamente a cura profunda dessas emoções que estão queridas. Das lembranças da nossa história. E dali nós vamos tirar mais material ainda para a gente poder aprender a rezar. Não adianta rezar sem direção. Falo sempre para vocês, o ato de orar, de rezar, é claro que a gente reza como devoção para Deus. Você tem que rezar não porque Deus precisa da nossa oração, mas porque nós precisamos nos fortalecermos e criar intimidade com Deus. Nós é que precisamos de Deus. Então, nós rezamos porque nós precisamos rezar, criar essa intimidade com Deus. Mas a segunda coisa da oração linda é que, para que aconteça uma cura profunda, verdadeira, Deus quer nos mostrar como a gente faz para encontrá-lo. Encontrar esse amor, amor verdadeiro. E é isso que nós estamos buscando e vamos te mostrar o caminho. A gente vai pegar juntos esse caminho. Então, fala para Jesus, com muito carinho, com muito amor. Vamos rezar essa ladainha poderosa da nossa quareja. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Agora nós repetimos, rogai por nós. Santa Maria, rainha dos anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do verbo divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja, militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no concatório, rogai por nós. São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas após a morte, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. São Miguel, vencedor de luz e fé, rogai por nós. São Miguel, anjo da fé e da humildade, rogai por nós. São Miguel, arcanjo que reivindica os direitos inalieláveis de Deus, rogai por nós. São Miguel, príncipe do céu, posto como guarda do novo povo eleito, de Deus que é a igreja, rogai por nós. São Miguel, defensor contra as iniquidades do século, rogai por nós. São Miguel, padrono dos moribundos, rogai por nós. Agora fecha teus olhos. Com muito carinho, estamos na presença de Deus, dos anjos de nossa manhã, com muito respeito, diz, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, atendei-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, ouvimos. Jesus Cristo, atendei-nos. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da igreja e de Cristo, para que sejamos dignos das suas promessas. Amém. Levanta teus braços. Vamos rezar essa oração que Jesus nos ensinou. Essa poderosa oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, nos daímos. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem no povo. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Olhando para Maria, diz para ela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as ruas e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Gabriel com Maria, São Rafael com Tobias, São Miguel com todas as hierarquias. Abrir para nós essa grande dia da graça e do amor de Deus. Amém. Oração final aqui. Reza comigo. Abaixa um pouco tua cabeça, em clima, e diz assim, humildemente, assim, Senhor Jesus, eu sei que eu não sou digno de estar aqui na tua presença, mas eu te peço, santificai-nos, Senhor, por uma bênção sempre nova e concedem-nos pela intercessão de São Miguel esta sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo presente pelos bens da eternidade. Vós que viveis em reinados por todos os séculos dos séculos. Amém. E os anjos digam, amém. Olhando mais uma vez para a presença de São Miguel Arcanjo, por isso que a quaresma pede para você ver uma imagem de São Miguel. É mais fácil você imaginar São Miguel na tua frente, é mais fácil você contemplar o céu através dele. Então nós olhando agora para a imagem de São Miguel Arcanjo, aquele anjo humilde que diz que incomodemos, nós vamos nos consagrar a ele. pedir a sua proteção especialíssima, poderosíssima, para que nós, nossa família, nós sejamos livres de todo o mal. reza comigo se você quer essa proteção. ao príncipe novinhíssimo dos anjos, ao valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos adentos, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje eu me consagro, eu me dou e me ofereço e ponho-me, repete comigo, a mim próprio, eu ponho a minha família, tudo o que me pertence, que está debaixo da vossa poderosíssima profissão agora. eu sei, é pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração, recordai-vos de que hoje em diante estou debaixo do vosso sustento, e deves assistir-me em toda a minha vida, e obter-me o perdão dos meus mútuos e graves pecados, e obter-me a graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo, a minha mãe querida Maria Santíssima, obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para receber a coroa da eterna glória. pede agora assim comigo, defende-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte, que é um momento terrível, gente, na hora da morte, dizem que os demônios vêm para roubar a tua alma, querer pegar a tua alma, no último segundo, por isso nós precisamos clamar sempre a presença de São Paulo. Vinde, ó príncipe gloriosíssimo, assistir-me na última luta, e com vossa arma poderosa, lançai para longe, bem longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas, e soberbo, que um dia prostrastes no combate no céu. São Miguel Arcângel, defendei-nos do combate, para que não pereçamos o Supremo Juiz. Ó São Miguel Arcângel, vede comigo três vezes, ó São Miguel Arcângel, rogai por nós, rogai por mim e pela minha família, e defendei-nos nesse combate. Ó São Miguel Arcângel, rogai por mim e pela minha família, e defendei-nos nesse combate. Ó São Miguel Arcângel, rogai por mim e pela minha família, e defendei-nos nesse combate que estamos travando. como precisamos da tua ajuda, São Miguel Arcângel. Vinde agora, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Amém. Reza comigo, para Maria, continuando essa consagração, nos consagramos a Rainha dos Anjos. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente a Vós. Em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia, e para sempre, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, e inteiramente tudo o meu ser. E porque assim sou Vós, o Boa e Incomparável Mãe, guardai-me, defendendo-me, como coisa e propriedade Vós. Guardai-me, defendendo-me a família, como coisa e propriedade Vós. Amém. Ó Augusta Rainha dos Céus, ó Altíssima Soberana Senhora dos Anjos, Vós que desde o princípio recebestes de Deus, o poder e a missão, desmagar a cabeça de Satanás, nós o suplicamos humildemente, que envieis vossas legões santas, para que sobre vossas ordens, e por vosso poder, persigam os demônios, os combatam por toda parte, reprimam a sua audácia, e os precipitem no abismo. Repete comigo, quem como Deus, ninguém como Deus. Ó São Miguel Arcanio, santos anjos e arcanjos, defendemos e guardai-nos. Ó Boa Eterna Mãe, pois serei sempre nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe de Deus, enviai vossos santos anjos, para defendermos e afastar para longe de nós, o Coroão Único. Amém. E os anjos sempre dicam amém. Lembre-se, nós estamos rezando essa quaresma, estamos vivendo movimentos na nossa alma, ou seja, Deus está mexendo as águas paradas, de pecado, de maldição, de heranças, de doenças, de fracassos, tantas coisas que nós carregamos. Deixe o Espírito Santo mover, mover teu ego, meu ego, nosso orgulho, aquilo que nos leva a nos afastarmos de Deus. Num ato de coragem, de humildade, de fé, você vai impor as tuas duas mãos agora, sobre tua família, sobre tua árvore genealógica, ou sobre teu quadrante de pedidos. E nós vamos agora aclamar, pedir, para que Deus venha curar toda essa genealogia, todo o bloqueio, afastar todos os demônios, quebrar tudo e qualquer parede, muro, que separa a graça de Deus, para você conseguir ou emprego, ou uma cura. Gente, como a nossa vida está bloqueada, sabia? Eu tenho rezado por tantas pessoas, e toda vez que eu vou impor a mão, é engraçado, não é engraçado, mas é muito triste isso. Estamos muito contaminados. nesses tempos agora, nós abrimos o celular, o celular já é uma fonte de contaminação, é que a gente não percebe isso. Os demônios estão ali agindo, e o pior, vivemos, como diz São Paulo, o mundo contaminado, os demônios estão nos ares. Tem lugares que você entra, o teu anjo da guarda não entra. Tem lugares, chamados inferninhos, justamente, lugar infectado de demônios, se você vai, com certeza, o teu anjo da guarda não entra ali. Então, toma cuidado, por onde teus pés caminhem, para onde você está direcionando a tua vida. Ou os teus filhos, olha, repara nos teus filhos. Se você se acha muito santo, muito santo, olha para os teus filhos. Vê por onde eles andam, o que eles buscam, o que eles querem. Então, se eles ainda não encontraram esse caminho de Deus, da intimidade com Deus, da busca de Deus, nós temos muito trabalho ainda para fazer. Nós estamos rezando essa palestra de São Miguel, também para que a tua família, teus filhos sejam livres, principalmente eles. Você, sendo livre, tua família começa a receber muita graça. Olha, Deus começa, Deus escolhe alguém para poder quebrar esse padrão. E o escolhido foi você que está rezando essa palestra. Imponha tua mão agora, e repete comigo assim, pela poderosíssima intercessão de Maria Santíssima, aquela que esmarga a cabeça e satanás. Pela poderosíssima intercessão de São Miguel Arcângelo, de todos os anjos e santos de Deus. Que Deus Todo-Poderoso, amoroso, abençoe em você, tua casa, tua vida, teu trabalho, teu tratamento, tudo o que você está pedindo nessa palestra. Recebe a bênção de Deus, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amor. Que os anjos digam, amém. E você que é nosso colaborador, você que nos ajuda a evangelizar, recebe agora essa graça extraordinária, essa bênção, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amor. Meus irmãos e minhas irmãs, não reparem, eu demorei para gravar hoje, porque eu não consegui, eu não tive condições de gravar nessa madrugada. Estou meio gripado, meu corpo está cansado. Tem horas que nosso corpo não aguenta, né? Então, eu estou gravando com muito esforço para poder realmente mantermos o nível de oração. Rezem por mim, rezem por essa missão, por essa obra. Todos nós precisamos rezar uns pelos outros. Nunca se esqueçam disso. Não se esqueçam que nós estamos com a loja no ar, já a loja está no ar. Em breve estão cheias. Já chegaram algumas materiais. A gente vai tirar foto, vamos colocar, o pessoal da loja me pediu para avisar para vocês que vão colocar mais livros. Chegaram textos novos, textos do cordão guilical novos. Chegaram um monte de coisa nova. Em breve, vocês terão novidades também. Camisetas novas chegarão, tudo vai chegar novo, jaquetas, camisetas, tudo. em breve vocês terão tudo. Imagem do Padre Pio Linda, uma que eu trouxe, essa aqui que eu tenho aqui em casa, do Itaipalha, eu trouxe ela menor e a gente está replicando ela aqui no Brasil para poder, a gente, todo mundo me pega essa imagem, a gente poder vê-la, e outra coisa, lembre-se que a gente está na beira de um monte de retiros, temos retiros em São Paulo agora em outubro, está bombando, não sei quantas milhares de pessoas querem fazer o retiro, eu não sei se a gente vai ter vaga para todo mundo, que não tem na realidade, porque são salas, a gente faz para grupos pequenos, retiros, vamos fazer os grandes retiros, a cura interior não, é difícil se administrar lá em grandes grupos, então a gente está trabalhando nisso, retiro em São Paulo, Espada Alma em Brasília, em novembro, tem Espada Alma em Brasília, temos agora Espada Alma em Campos do Jordão, um sucesso, graças a Deus, com a doutora Gisela Savioli, com o doutor Roto, temos a viagem internacional por São Padre Pio, estamos indo, em março do ano que vem, quem quiser viajar com a gente, vamos fazer os santuários marianos em março, já estamos aceitando inscrições, já começamos a semana que vem, na realidade, vamos começar a escrever as pessoas, e vai lotar rapidinho, como todas elas lotam, tem que ser com antecedência, porque é toda uma programação, tanto financeira, como também de organizar o grupo, e teremos outra em maio, vamos repetir essa viagem de agora em maio também, cada viagem que a gente faz é muito mística, a gente procura sempre fazer como se fosse um Espada Alma, mas com o viés de visitar o santuário, de peregrinação, então não é só um retiro, é uma peregrinação com o retiro, na realidade, que a gente faz, e vamos ter, com a graça de Deus, uma experiência única, queremos fazer em agosto, um Espada Alma lá em Cancún, lá no México, porque a gente vai visitar com Nossa Senhora de Guadalupe, e dali os santuários de Guadalupe e outros santuários de Tércoles, a gente vai depois para Cancún, para fazer Espada Alma em Cancún, em agosto do ano que vem, essa é uma experiência linda também, e logo em seguida, vamos fazer a Terra Santa, Terra Santa, eu não conheço, eu quero conhecer, e experimentar onde Jesus viveu, onde Ele passou, tudo, tudo, é um sonho que eu quero realizar, eu já pedi para Nossa Senhora, mostrar de presente essa viagem tão linda, tão poderosa, vamos lá a nossa partida, prepara teu coração, primeiro, tratar a oração, como a gente falava ontem, só pela oração, vai te ajudar a crescer? Sim. Deus ouve qualquer oração? Sim. Quando eu falo de oração forreca, de oração superficial, de oração que você, às vezes, não está entendendo o que Deus quer da tua vida, é porque uma oração, que na realidade, ela não está saindo do teu coração. Nós temos que sair do intelecto, da imaginação, da, vamos falar assim, do pragmatismo, da lógica humana, do racional, e começarmos a mergulhar na mística, no sobrenatural de Deus. Porque quando você reza, você não está rezando para os teus problemas, você não está rezando para resolver um probleminha, um problemão, você está rezando para se encontrar com Deus. Primeiro, qual é o objetivo da tua oração? A tua oração tem um objetivo. E a oração é para te salvar. Aprende isso. Existe uma coisa chamada oração, que, para o Aladim, Aladim da lâmpada mágica, você quer rezar para um Deus que vai solucionar os teus problemas e ponto final. Eu cansei de ver gente que entrou em grupo de oração, entrou na igreja, quando estava na pior situação da sua vida. E a pessoa, olha, e fazia tudo bonito, ia à missa, e rezava o piso, e fazia novenas, e falou, olha, bastou conseguir tudo. Queria dinheiro, emprego, tudo. Deus resolveu tudo. Quando Deus resolveu tudo, a pessoa, para onde ia à missa, para onde ia ao piso. Acabou, esqueceu de Deus. Ué, gente, nós parecemos aqueles dez leprosos que foram curados. Só um voltou para agradecer. Dez resolveram o seu problema e foram embora, viver a sua vida. Nem aí, para Jesus, um voltou. Olha como é estatística. De milhões de pessoas, uma volta. Olha como é que é. E é assim até hoje. Eu falo, falo, falo. Desde 2017, eu estou pregando, tentando ensinar, passar ensinamentos, fazer a gente, todo mundo acordar para essa via mística, que é o quê? Que é simplesmente o despertar a tua alma. Como diz Santa Teresa d'Ávila, é o mergulho da minha alma na minha própria alma. Por quê? Porque o Espírito Santo permite que eu, com o meu intelecto, com o meu entendimento, com todas as minhas forças exteriores e interiores, eu possa mergulhar e ter um acesso às moradas interiores, onde Vossa Majestade está. Ou seja, o caminho que você está traçando com a gente, rezando essa quaresma, que é diferente das outras quaresma, a gente não está rezando para rezar a quaresma de São Miguel. Ou para você alcançar apenas, apenas, resolver teus probleminhas. O mais grandes que eles sejam, são problemas. probleminhas. Por quê? Porque o que é grande para Deus? Nada. Deus pode tudo. Se você entendesse, se todo cristão entendesse isso, as pessoas não rezariam para os seus problemas. Elas rezariam para encontrar-se mais profundamente com Jesus. Você entendeu a diferença? É o objetivo da minha oração que vai mudar a minha própria oração e a minha vida. Eu parei, se vocês olharem a minha oração, eu hoje em dia, eu não peço, há muito tempo já, eu não peço nada para Jesus. Mas não é porque eu não tenho nada para pedir, eu tenho muita coisa para pedir. Claro que às vezes vem no meu coração, eu gostaria que as pessoas me ajudassem, gostaria de saber onde vai ser. Eu pergunto coisas da missão, peço coisas da missão para curar pessoas, para ajudar as pessoas. Mas eu esqueço de mim mesmo, eu estava olhando, gente, há quanto tempo eu não peço nada. Há muito tempo. Eu caí em mim, outro dia estava fazendo o diário espiritual e eu percebi que eu não peço nada, e eu falei, gente, eu não peço nada. Eu não preciso, eu falei, eu preciso disso, meus filhos precisam disso. Eu tenho tanta coisa que eu quero pedir para Deus, mas eu percebi que Deus já está cuidando de tudo isso. A conversão dos meus filhos, Deus já está cuidando. O bem-estar da minha família, Deus já está cuidando. Então, entendam isso, entendam como é que é o processo de Deus. Eu entreguei tudo, eu lembro quando eu fui montar algum divide, não eu, mas fui santo que eu ia, Deus queria. Isso há quatro anos atrás, eu comecei a gravar antes de largar tudo e eu comecei a sentir no meu coração chamado. Olha como Deus incomoda a gente. Não está certo, minha vida estava toda perfeitinha, mas estava tudo errado, porque eu estava fora do propósito que Deus tinha para a minha vida. então, eu senti um incômodo na minha vida. Eu falei, gente, eu estou em depressão, será? Nunca tive depressão, nunca fui triste, eu estou cheio de Deus, eu gosto de Deus, eu amo a Deus, eu sinto Deus, eu não tenho por que estar sentindo isso. E me vim, aí eu entrei em oração, comecei a rezar. E falassem, o que queres de mim? Como Samuel, eu falei para vocês, vocês têm que fazer isso, o que queres de mim? Aí vim em árvores de melóquia, comecei a escrever. Gente, tudo isso surgiu na época, no meu discernimento vocacional. Tudo que eu ensino para vocês faz parte do meu próprio caminhar, da minha vida, da cura da minha história, da cura da minha vida. E foi difícil, entre lágrimas, entre sofrimentos, entre olhar o teu passado, olhar as tuas heranças, olhar as tuas lutas, olhar, sabe, os fracassos, os defeitos, as noites escuras que eu estava passando, que eu tinha passado. Eu tinha enfrentado um câncer, meu sogro tinha falecido na época, do nada, ataque cardíaco. Tantas coisas aconteceram, perdas financeiras, doeram, tudo o que você possa imaginar. E naquela época, eu não entendi, eu falava, gente, tudo isso, e aí a gente voltar a tudo isso, dói, machuca a gente, a gente se sente, às vezes, com medo, às vezes triste, às vezes abalado, às vezes longe de Deus, insignificante, muitas vezes. As pessoas parecem que não querem saber, vocês anti-solitários, sozinhos, sozinhos. Gente, é um processo de conhecimento, mas com Deus, lindo. E eu comecei a fazer esse quadrante de pedidos, na minha vida, separar o que era maldição, separar o que era herança, das emoções, temperamentos, as heranças emocionais, eu comecei a separar pessoas que eu precisava perdoar, atos que eu tinha feito que eu precisava perdoar, só perdoar a mim mesmo. E eu comecei a trabalhar isso com a cura interior, falar assim, Jesus, cura isso. E você para, em cada momento da tua vida, em que você foi machucado, ou que você machucou alguém, ou que você pronunciou palavras de maldição, e você começa a anotar isso. Agora vem a evolução que eu falei para vocês ontem. Depois que você faz aquele quadrante, você tem que anotar em um caderno espiritual para você anotar isso que eu estou te falando agora. Qual é o próximo passo? É você começar a anotar as inspirações do Espírito Santo. Nenhuma quaresma de São Miguel Nossa é estagnada, ela é parada só na oração. Seria muito pobre eu passar para vocês uma quaresma onde eu vou falar só sobre a gente vai fazer oração e acabou-se. Não. a quaresma ela tem que te levar a um entendimento do que você, do que Deus quer de você. E quando eu comecei a escrever nesse caderno espiritual essas inspirações de Deus, uma inspiração que Deus me deu foi a que mudou toda a minha vida. Uma. Eu lembro uma voz feminina falando no meu coração assim. Eu sei que é a voz de Nossa Senhora, mas uma voz era feminina e falava assim, Arthur, cuida das minhas coisas e eu cuidarei das tuas. mas aquilo era tão verdadeiro, foi tão profundo, naquele momento eu tive vontade de largar tudo que era humano e fazer igual São Francisco de Assis, viver da pobreza, me entregar completamente a Deus. Olha, eu não sabia como eu ia fazer isso, como eu ia contar lá em casa que eu precisava sair e já estava no processo já, eu já estava separado há um tempo da minha ex-mulher e eu, com vocação, precisava sair de casa e eu não sabia como fazer isso e foi assim, um processo doloroso também, mas graças a Deus não teve briga, não teve, foi maravilhoso, foi na paz, foi um processo de conhecimento até nisso, de como discernir também uma separação na igreja, uma separação por erro de pessoa, uma separação que não teve briga, não teve traição, não teve nada, só teve, na realidade, uma imaturidade na escolha. Eu casei muito novo, casei com 20 e poucos anos, 22 anos de 3, não lembro de mim, mas eu casei muito novo e a gente estava, a gente vê como é que faltam preparos, a gente não é preparado para o casamento, para conhecer outra pessoa e você começa a fazer um processo de, isso demorou 10 anos, nesse processo de discernimento de casamento, foram 10 anos, 10 anos, discernindo, não é fácil não, e depois você, para tomar a decisão é outro passo também, e olha como Deus faz, e Deus resolveu mudar tudo na minha vida, tudo, me tirou da minha casa, eu fui ser missionário, viver da pobreza, eu queria viver da pobreza, e mesmo assim eu não consegui, por quê? Porque não era viver da pobreza no meu discernimento, olha como é que a nossa imaginação é, nós imaginamos um filme romanceado de São Francisco de Assis, São Francisco de Assis saiu nu, pelado de casa e foi embora, viver o evangelho, o amor de Deus, e curtiu muito, e foi maravilhoso, e tudo deu certo para ele, bom, a gente vê o filme do Franco Zé Pirelli, o irmão Sol, irmão Lua, que é lindo, e a gente acha que essa vai ser a vida do cristão, só que a gente sai de casa, a gente não tem onde morar, não tem onde comer, viver da pobreza, você vai se mexer como, você vai ter celular, pagar conta, ter celular como, você vai pagar plano de saúde como, eu larguei todas as coisas, só fiquei sem pagar tudo isso, o celular eu mantinha por causa que a família pagava, mas era a única coisa que eu tinha, e eu lembro que Deus começou a fazer milagres na minha vida, começaram a me chamar para teços, e dos teços comecei a ganhar os trocados, e desses trocadinhos eu comecei a viver, comecei a viver dos trocadinhos, trocadinhos, e Deus me sustentava, através dos teços que eu ministrava, pessoas me davam uma doaçãozinha, e eu ficava vivendo assim, mas eu fiquei seis meses em oração sozinho, discernindo gente, olha como o processo de Deus às vezes é lento, às vezes ele é rápido, Deus às vezes é rápido em te dar a resposta, mas ele é lento para essa resposta acontecer, por quê? Porque teve, eu entendo hoje em dia, quando eu escrevi no meu caderno espiritual, eu pude, olhando para trás, pena que eu perdi esse caderno espiritual, tinha tudo ali, olha, e ali, mostrava todo esse caminhar, o que que eu estava vivendo ali, o que que eu precisava viver, e eu fui enxergando que eu precisava ser curado no processo, então o processo entre Deus me falar o que ele queria, e eu ser curado para eu exercer essa missão demorou quase seis meses, para eu abrir o Vídeo e Vídeo, foi assim uma coisa milagrosa, e foi um chamado também, dentro desses seis meses eu só estava rezando, em casa, trancado, eu não sabia, eu não fazia, eu não tinha nada para fazer, então eu rezava, rezava, adorava, contemplava, silenciava, comecei a fazer meus exercícios espirituais, e eu não sabia o que que Deus queria de mim, mas eu estava me incomodando, comecei a frequentar um monte de grupos e nada, ali não estava a resposta, nenhum deles me respondia nada, e eu achava aquilo tão assim, longe da realidade que eu queria viver, então eu comecei a falar assim, será que eu estou seco, eu estou errado, mas Deus estava me incomodando, olha como demorou, seis meses, Deus me incomodando, falando não, aí eu comecei a me lembrar dos meus mentores, dos meus padres, que eram padres dominicanos lá da Bolívia, que eram homens da mística, de oração profunda, de revelação do uso dos dons, dos carismas, e eu vi a igreja esquecendo esse lado, não a igreja, muitos grupos esquecendo isso, e se apagando dentro da igreja, os grupos morrendo, minguando, porque não tinham apoio, porque não tinham ninguém para coordenar, e eu vi que eles foram desaparecendo, foram minguando, gente falava, não é isso que eu quero, e assim que eu senti no meu coração, eu queria uma coisa que realmente alimentasse as pessoas, e aí nasceu o Rio de Janeiro, nasce sempre voltado para a nossa vocação, que sempre foi a cura interior, eu sempre trabalhei com a cura interior, sempre rezei com pessoas, mas olha o discernimento do que ele te falava de Deus, demorou mais um tempo para poder a coisa andar, mas quando andou, quando deu seis meses, e nós abrimos o primeiro grupo, o Gleis São Paulo, lá em Itaí, bom, bom, misteriosamente as pessoas vinham lá, se a gente anunciasse nada, outras pessoas vinham, começaram a vir e vir, e aí começou tudo, tudo começou de uma maneira espontânea, como Deus é, mas se eu não dissesse sim para aquela vozinha, e olha o que eu perguntei para um monte de gente de caminhada, e todas essas pessoas me falaram, olha só todas, não teve nenhuma que falou assim, Arthur vai, todo mundo achou que era loucura da minha cabeça, todo mundo falou que eu era, sei lá, orgulhoso, soberbo, achando que quem sou eu para ouvir Deus, quem sou eu para fazer isso, eu não sou só Francisco de Assis, então realmente, eu não sou nada, eu sou um burro, eu sou realmente uma pessoa que não conhece, não fiz filosofia, não fiz teologia, não fiz nada, eu simplesmente leio a Bíblia, leio milhares de livros que eu gosto de místico, e eu exerço o ministério de cultura interior, há muitos anos que eu atendo a pessoa, há 30 anos, então a minha experiência não é teórica, é vida, eu vivo isso diariamente, vocês me conhecem, quem faz retiro comigo sabe, e não é brincadeira, Deus está nos mostrando um caminho novo, uma maneira nova de rezar, profunda por quê? Mais profunda do que o normal, porque quando a gente entra na nossa história, escreve esse caderno espiritual, que talvez você ainda não tenha, e é fundamental para o teu crescimento, eu vou te falar, você ter um diário espiritual, onde você vai anotar as revelações de Deus, a partir de hoje, a quaresma é a nossa vida, só sobre dons e carismas, só sobre oração mística, só sobre essa contemplação infusa, não a contemplação ativa, vou explicar para vocês tudo isso, ao longo dessa quaresma, vocês têm que aprender a entrar nessa mística, e nesse poder do Espírito Santo, isso não significa que você vai fazer parte de um movimento, as pessoas falam assim, ai você é da renovação carismática católica, assim, eu nasci na renovação católica carismática, graças a Deus, admiro, amo a renovação carismática, mas eu não faço parte de nenhum movimento atualmente da igreja, nenhum, porque eu não acabo não tendo tempo de me comprometer, não é porque, porque eu também, como cura interior, eu tenho que também beber de todas as vocações da igreja, nós somos igual Santa Teresinha, que é uma das nossas baluartes, nós bebemos de todas as vocações, a nossa vocação é o amor, nós não estamos dentro da renovação, nem do Opus Dei, nem das oficinas de oração, já fiz tudo isso, exercícios espirituais de Santo Inácio, em qualquer movimento que tenha da igreja, grupos, etc, não, equipe de Nossa Senhora, tudo é, mães que oram pelos filhos, tudo isso dos homens, tudo isso nós fazemos, e nós fazemos parte sim, apoiamos, ajudamos, evangelizamos juntos, amigos, mas ou vem de verde, não é, é uma comunidade, nisso de uma comunidade, não é ainda comunidade, é uma missão primeiro, é uma missão que vive a serviço do amor, e eu queria que você, nesse discernimento da tua vida, você transportasse tudo para esse caderninho, eu estou te contando essa história longa, minha, para quê? para você entender como é o processo de Deus, Deus não é maluco, Deus sabe o que Ele faz, tudo de Deus é movido para te salvar, então não duvide desse processo, parecia loucura aos olhos humanos, tudo que eu fiz, mas Deus sabia qual era a finalidade, o fim dessa vida religiosa, dessa vida de missão, então a gente é tosco, a gente é burro mesmo, a gente não sabe nada, se você se deixar conduzir, como eu estou te falando, nesse caminho de discernimento, de autoconhecimento com Deus, eu vou ensinar passo a passo para vocês, como estou passando para vocês, nessa quaresma, você vai chegar lá no final, talvez com uma resposta já de Deus, talvez, com certeza, Deus vai te mostrar o que Ele quer de você, e quando você colocar a tua vida, nesse caminho do que Deus quer, todas as suas barreiras, vão cair, gente, nós somos muito abençoados, eu não sei, eu acordo já agradecendo a Deus, por tantas bênçãos, por tantas graças, olha, hoje em dia, o fim de vez já é mundial, e eu, gente, eu nunca fiz marketing para isso, eu nunca fiz marketing digital, não sei o que, não sei o que, eu nunca fiz coisa nenhuma, eu nunca tentei divulgar nada, eu nunca pedi doação, eu nunca pedia para as pessoas, ai, pelo amor de Deus, me ajuda, eu estou com uma meta de cento, cem mil, eu tenho dívida de tal, não, nunca, Deus sempre providenciou tudo para nós, sem nos estressarmos, olha, eu nunca me estressei com isso, com dinheiro, com missão, com o que eu ia fazer, ai, se eu vou fazer retiros enormes, ai, se eu vou aparecer na mídia, ai, eu tenho tantos seguidores no Instagram, não me interessa, eu estou me lixando para isso, até hoje, eu não ligo para essas coisas, gente, se Deus quiser amanhã acabar o vídeo, amanhã acabou, porque, olha, o nosso objetivo, é servir a Deus, servir a vocês, a nossos irmãos, se eu não servir para servir, não adianta a minha missão, ela é fake, então, temos que parar com essa bobagem, de achar que os nossos objetivos, são o mais importante da oração, o teu objetivo, os teus pedidos, não é o mais importante da oração, o teu, o mais importante da oração, é você se encontrar com Deus, na amestria, na intimidade da tua alma, encontro de duas aulas, faça a partir de hoje, um diário espiritual, pega um caderno, escreva ali, pelo menos, não é escrever o teu dia, como jovem, hoje eu encontrei o Brad Pitt, na rua, me apaixonei, não, você vai botar ali, o que Deus te falou hoje, o que você precisa mudar hoje, o diário espiritual, tem que ter coisas pontuais, importantes, amanhã a gente continua falando sobre isso, o tempo já acabou, mas, que você viva isso daí, anote coisas pontuais, Deus vai te revelar, para namoro, para casamento, condução da tua vida, família, trabalho, tudo, anota os itens, que você pede tanto no desespero, concurso, estudo, e, ali em paralelo, amanhã eu vou te ensinar mais coisas, você vai notar como você vai fazer esse diário espiritual, é muito legal, porque dali a gente tira muitas revelações de Deus, e temos que aprender essas revelações, para nossa vida, para conduzir, a nossa vida, e entrarmos na bênção de Deus, que São Miguel Arcanjo, que Nossa Senhora, te abençoe em toda a nossa vida, em nome do Pai, do Filho, do Espírito São, Amém. Que os anjos digam, Amém.